Olá, gente! Graça e paz, Deus abençoe. Estou esperando aí o nosso amigo Napoleão Falcão, um grande amigo. Hoje eu vou ter o privilégio aí de aprender um pouco mais quanto o povo está entrando aí, pastor Eric, está lá na Califórnia, pastora Silvia, essa turma de gente boa aí, Wagner. Estamos aí aguardando o nosso amigo, nosso amigo pastor Napoleão Falcão. Opa! Ô, 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 Fabinho, chama a bispo a mim, porque... Meu grande amigo, pastor Napoleão Falcão. Olá, bispo Saulo, como vai? Tudo bom? Reverendo, olha, eu estou aqui, sinceramente, estou emocionado, viu? Muito obrigado. Para mim é um prazer, um privilégio muito grande ter você como amigo e você me dá essa honra, esse prazer de estar participando comigo aqui, me dando esse prazer. E aí eu estou vendo aí o pessoal entrando aí, os amigos, e são todos muito bem-vindos, né? Claro, todos são bem-vindos. Olha, bispo Saulo Moura, você não sabe da gratidão específica que eu e Virginia temos por você. O carinho pelo seu ministério, pela sua família e pela pessoa tão amável que você é. em um mundo como o Seabéu no mundo de Caim. Amém. Você tem sido esse Seabéu neste mundo terrível, né? De tantos embates, tantas lutas, mas é aquela palavra, esquecendo-me para as coisas que atrás ficaram, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo. E é isso que você tem feito, né? É verdade, amigo, é verdade. Nós temos que... Mas também eu estive conversando com um amigo esses dias e o seu nome foi a pauta do assunto, né? E eu estava conversando com ele e falando que, apesar de tudo aí do seu nome ser conhecido no Brasil, aí fora do Brasil todo, e eu falava para esse amigo meu, eu dizia para ele o seguinte, falei, pastor Napoleão Falcão é um amigo da hora da dificuldade, da abundância. A pastor Napoleão Falcão é aquele que está conosco verdadeiramente. E eu não posso esquecer que você ficou uns dias comigo aqui em São Paulo, em uma época de muita dificuldade, de muita dor, você comigo ali orando. E o pessoal da igreja lembra até hoje que nós saímos depois para ir ao cinema, você foi com a gente e ali brincou e eu tenho certeza que você fez tudo aquilo ali para estar ao meu lado em uma hora difícil. E eu sou, assim, eternamente grato. E, na verdade, o pastor Napoleão Falcão, a gente goza da alegria de termos uns amigos em comuns, né? E todos eles falam a mesma coisa da sua pessoa, dessa pessoa caridosa, bondosa, amiga. E eu tenho você com todo respeito, com todo respeito, com todo carinho, você tem toda a minha admiração. E a igreja Nade te ama, te ama mesmo. Eu estou aqui em casa com o presbítero e com a doutora Sueli. Ainda há pouco, o presbítero Fábio falou, nossa, ele sabe muito, ele prega demais, é uma benção. Eu falei para ele, eu estou até com dor na barriga. Eita, você é um abel, isso. Você é um abel na terra de Caim, meu filho. Amém. Amém, amém, pastor. Deus te doutou dessa natureza amável, dessa natureza fraterna. Você é uma pessoa muito educada. A igreja que você pastoreia, obviamente que ela deve se sentir muito honrada e muito privilegiada, porque você não só é pastor. Você tem coração de pastor. É diferente. Porque você pode ostentar um título e não ter o parâmetro normal que exige na condensação do ministério. Então, pela graça de Deus, Deus me deu essa natureza maleável, bondosa, compreensiva. A maneira que você trata a igreja que você pastoreia é muito linda para a pessoa. Você trata os irmãos com carinho, com esmero, com dedicação. Então, você sabe que existem pessoas que não deixam saudades quando morrem. Passam por esta vida pequena e não deixam um pouco de saudades. Já outros que passam pela vida e quando partem para a eternidade, deixam saudades, deixam lembranças gratas. Então, não adianta a pessoa ser temida e não ser querida. Então, você não é um pastor temido. Você é um pastor querido. A igreja lhe ama. Eu vejo quando eu chego aí a maneira como essas missionárias, essas pastores que lhe ajudam, lhe tratam com o devido respeito, com a devida alegria, com o devido amor. Isso é... Me encanta muito a igreja do Senhor Jesus aí em Guarulhos que você pastoreia. Me encanta. É aquilo que sempre as pessoas falam. A igreja é o reflexo do seu pastor. É verdade. Amém, meu amigo. E, pastor Napoleão, a gente não vê a hora aí desse vento todo aí passar e estar te recebendo aqui. É sempre um privilégio muito grande poder sentar e te ouvir. Na verdade, quando você senta para ouvir uma pessoa que tem para dar, isso é muito importante. Muito importante mesmo. E o povo da igreja, quando eu falei que eu estaria fazendo aí essa live com você, as pessoas já... Bispo, que horas? Ah, que eu amo o pastor Napoleão Falcão. E, pastor Napoleão Falcão, eu tenho uma diversão por você e por Virgínia. Virgínia, para mim, é uma lady, né? Uma irmãzona. Ah, ela é. Virgínia... Eu estava vendo uns comentários, algo que ela postou esses dias com muita sabedoria, né? Virgínia é inteligentíssima, né? É inteligentíssima. Virgínia tem toda a minha admiração também. Assim como você. Muito obrigado. E, pastor, eu queria também fazer uma pergunta. É porque nós oramos muito pelo teu genro, né? Então, algumas pessoas, quando soube que a gente estaria fazendo, tendo esse momento agora, Bispo, e como está o genro dele? Eu falei, eu vou perguntar lá na hora que nós estivermos conversando. Bispo, graças a Deus, são 30 dias, né? 31 dias, parece, já fez. Ele está internado, né? Na UTI. Mas, graças a Deus, as orações do povo de Deus. Hoje mesmo eu falei com ele. Já hoje eu falei. Ele é animado, restaurando-se. Você sabe que é um período assim, essa convalescência, ela vai demorando, né? Aí você vai readquirindo, né? A normalidade. Ele é um pouquinho de... Mas, graças a Deus, ele está bem melhor. Bem melhor. Ainda carece muito das nossas orações. É óbvio, né? Mas, quem viu Nery, no começo e quem viu agora, sabe que Deus fez um milagre. Deus realizou um grande milagre. Eu falo pra ele, você é o Lázaro dessa dispensação, né? E ressurgiu, né? Que é um milagre. Deus, a vida é um dom precioso de Deus. Ele dá e ele tira, recolhe a hora que ele quiser. Nós pedimos, a Virgínia chorou aqui, Jesus, não leva teu cérebro agora. Tem duas meninas gêmeas de 15 anos que ficam ligando pra avó e dizendo, vovó, saudade do papai. Isso corta o coração da avó, né? É, corta muito. Mas, graças a Deus, pessoal. Graças a Deus, a igreja do Senhor Jesus, que orou em todo o Brasil e no mundo. Eu tenho muitos amigos na América, na Europa, pedi oração pra todos eles, no Japão, em todos os lugares. E, graças a Deus, aonde bem? O Brasil inteiro orou pelo pastor Nery, graças a Deus. Nós já podemos ver uma luz bem forte, né? Já no fim desse tempo de prova, desse deserto. Graças a Deus. Glória a Deus. As faixas melhoraram, né? A cor, o TCR melhorou tudo. Agora ele tá começando a andar, né? Porque você fica trinta e tantos dias deitado numa cama. Então, você perde até aquela articulação, né? Mas tá, graças a Deus. A Virgínia tá mandando um beijo pra você e pra sua digna esposa. Obrigado, meu pastor. Agradece ela aí. Virgínia, você mora no meu coração, viu, Virgínia? Olha lá. Te amo muito. Te amo muito, tá gritando ali. É, Virgínia, top demais, top. Pastor, eu estou com muita vontade de te ouvir. Muita vontade de te ouvir. falando das coisas concernente, da parte do Senhor, né? E eu tenho certeza que muitos que estão entrando aqui estão com o mesmo desejo que eu. Pois é, bispo Salvo. O assunto que está mais em voga em nossos dias, né? Nunca esteve tão em voga como está agora. Esse assunto relacionado com o fim dos tempos, né? E a igreja em si, né? Não somente a igreja, mas o próprio mundo científico, o próprio mundo da ciência, estão aderindo mesmo, se rendendo às profecias, principalmente aquelas que estão historiadas no Apocalipse. Então, não é um produto agora só dos crentes, né? Que falam, que pregam, que já é a própria ciência, os próprios intelectuais, os próprios cientistas, né? Os pesquisadores, os historiadores. Então, eles estão rendendo-se, incondicionalmente, aquilo que a palavra de Deus tanto nos tem ensinado nesses longos anos que estamos pregando essa palavra. E você sabe que escatologia, ela é um estudo de um conjunto de ideias. Escatologia é um tratado. É a ciência que estuda, que pesquisa, que analisa, que investiga os eventos relacionados com o plano futurólogo, né? Com o futuro. Então, essa é a ciência bíblica, que na cadeira da teologia chama-se de escatologia. Não é uma ciência fácil. Você sabe que o ser humano é muito tendente aos extremos, né? As especulações, isso faz parte da normalidade das pessoas, né? Muitos se atrevem à omissão dos fatos e outros se atrevem à inserção dos fatos. Então, esses dois parâmetros, eles não são bons. Tanto aqueles que se omitem, como aqueles que se excedem. Tanto o fanatismo, como o formalismo. Então, são ideias que elas não convergem direcionalmente dentro do panorama doutrinário. Porque a bíblia, a doutrinação bíblica, ela equaciona o nosso comportamento. Então, a bíblia, ela equaciona. Quer dizer, as três epístolas de Paulo, eu costumo dizer que ela é o leme desta grande embarcação chamada igreja, né? É o grande leme que conduz a esta nau chamada a igreja. Então, e as epístolas, elas estão pautadas em parâmetro. Então, qual é o parâmetro do cristianismo na sua singularidade maior? O parâmetro do cristianismo é a normalidade para que haja durabilidade. Só há durabilidade se houver normalidade. Por exemplo, é anormal comer demais. Mas é anormal ingerir alimentos de menos. É anormal dormir demais. Mas é anormal dormir de menos. Então, essas coordenações filosóficas, racionais, inteligentes, então, a bíblia pauta muito por isso. Obviamente, para você ter durabilidade no evangelho, você precisa pautar a sua vida cristã nesses parâmetros. Senão, não dura. Todos os extremos são perigosíssimos. O relaxamento doutrinário, fazer da igreja um clube, está fora. Vamos fazer uma igreja, um monte de homens e mulheres fanáticos, está fora do parâmetro. Então, o ser humano, ele é muito tendencioso a essas coisas. Agora, maiormente, nesses tempos que estamos vivendo de pandemias internacionais, apareceram muitos escatólogos. Agora, apareceram demais. E o primeiro povo abusava de mim. Só prego escatologia. Só prego escatologia. E tem o pau na gente. Eu digo, rapaz, só prego escatologia porque está na Bíblia. não está na Bíblia? Então, deixa eu falar, irmão. Fala você outras coisas. E eu falo escatologia. Cada um na sua área, né, pastor? Cada um na sua área. Porque eu entendo, pastor. Saulo, quer ver? Abre a sua Bíblia aí. Para nós vermos dois parâmetros da fé. É isso que eu entendo. É um assunto ultrapassado. Eu digo, como é que aconteceu? A Virgina dizia, as pessoas diziam, mas isso é um assunto ultrapassado. O povo dizia, né? Aí, Virgina, como? E se isso não aconteceu ainda, como é que é ultrapassado? Então, veja só. Primeira pista aos 10 alunicenses. Capítulo 1, versículo 9, versículo 10. Você vê duas palavras aí pelas quais eu me rendo a elas. Duas palavras. Olha, diz assim, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco. E como dos ídolos vos convertestes a Deus, vírgula. Olha onde eu me amarro. Olha onde eu me amarro. Para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então, qual é o parâmetro do cristianismo? Eu vou extrair aqui. Servir a Deus. Esse é o parâmetro maior. E esse é o privilégio infinito. Servir a Deus é um privilégio garboso. Ser servo de Deus, do Deus vivo. Ser servo do Criador dos céus, da terra, do mar. Rapaz, isso é demais. Isso foge dos limites, dos parâmetros da compreensão humana. Então, este é o primeiro propósito pelos quais nós estamos aqui na terra. Servir a Deus. Eu grifei aqui. Agora vamos ao segundo parâmetro. Está logo no início. Verso 10. E esperar dos céus a seu filho. Eu pergunto a você, restou alguma coisa? Não. Eu pergunto para o secto, para aquelas pessoas críticas, para aquelas pessoas que criticam a gente e falam de escapologia e tal. Mas eu estou aqui nesses dois parâmetros. Servir a Deus é o primeiro. Segundo, esperar do céu a seu filho Jesus Cristo. O resto é tudo dispensável. Aqui é a base. Aqui é o fundamento. Aqui é a norma. Aqui é o ápice. Aqui é a principal coisa pelas quais nós somos crentes em Jesus. Somos crentes porque servimos a Deus. Somos crentes porque esperamos do céu a seu filho. Olha, como é que você vai viver neste mundo sem essa esperança? Se a vida é tão diminuta? infelizes daquelas pessoas que não têm essa esperança. Aí São Paulo diz, se nós esperarmos a Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis entre os homens. Então, este é o parâmetro pelas quais nós estamos na igreja, servindo a Deus e esperando do céu seu filho Jesus Cristo. Então, todas as pessoas que criticam, que jogam pedra, eles são todos perdoados. Sabe por que perdoados? Porque a ignorância com as quais eles se ateiam é o principal fator dos erros e dos crimes. a pessoa que ignora a vinda de Cristo por seus sinais subsequentes, as promessas relevantes da fé cristã por ocasião do arrebatamento. É um baita ignorante. Não adianta estar com a Bíblia. Então, nós cremos no pré-tribulacionismo por convicções, nós cremos no rapto da igreja, nós cremos no tribunal de Cristo, nós cremos nas bodas do Cordeiro, nós cremos na ressurreição dos mortos em Cristo, nós cremos na vinda de Jesus Cristo em glória com a igreja, nós cremos no livramento que Jesus promoverá a Israel, nós cremos na batalha do Armagedon, está na Bíblia, nós cremos na batalha de Gog e de Magog, está na Bíblia, nós cremos no julgamento das nações, está na Bíblia, nós cremos no milênio e sua definição bíblica, está na Bíblia, nós cremos na segunda ressurreição dos mortos, está na Bíblia, nós cremos no juízo final, está na Bíblia, e nós cremos nas eras eternas, eu sou um dispensacionalista clássico, atualizado e contextualizado, o que eu não posso é vulgarizar a interpretação profética para me solidarizar com as pessoas que não entendem a ortodoxia bíblica, eu não posso profanar a ortodoxia da palavra, aí, muitos dizem que eu sou arcaico, que eu sou atrasado, mas é melhor ser arcaico e ficar só com aquilo que está na Bíblia, do que inventar pensamentos espúrios, e depois não se cumprir, aí você fica envergonhado, e esse filme, bispo Saulo, eu já assisti, olha, nesses 52 anos, de pessoas que se excederam na interpretação, foram além do que está escrito, e aí, não aconteceu, e a pessoa caiu com o queixo no chão, com a cara interna, então, é melhor você ficar com essa ortodoxia bíblica, sem declinar, como era assim, está muito aí declinando o nome do anticristo, que é fulano de tal, não, eu acho que é fulano, eu não vou declinar o nome do anticristo, eu não tenho autoridade de declinar, eu não posso falar uma coisa que Deus, que a Bíblia não diz que eu fale, o que a Bíblia não diz, eu também não posso dizer, não posso, então, eu prefiro ficar nessa ortodoxia velada, tradicionalista, do que me exceder, há muita gente que já descreve quem são as duas testemunhas, fulana, eu não vou falar isso, o que a Bíblia não diz, eu não posso dizer, não está escrito, não está escrito sobre as duas testemunhas, mas não está escrito quem são elas, não está revelado, não está revelado, então, deduções, análise, conjecturas, isso é coisa de homem, o homem pode conjecturar, analisar, pensar, deduzir, refletir, maquidar, agora, afirmar, então, eu não vou, isso é uma área, eu estudo isso aqui há 52 anos, todo dia, chega a ser perigoso, pastor Napoleão, chega a ser perigoso, outra coisa, pastor, cai no descrédito, a igreja, a escatologia, ela ficou no Brasil desacreditada por mais de 20 anos, justamente por causa disso, esses extremos que as pessoas levam, eles querem ganhar conceito, eles querem ganhar título, eles querem ganhar nome, eles querem ganhar aplauso, aí eles falam coisas que aí deliram, como diz o outro, escorrega na casca da banana, isso é muito sério, então eu prefiro ficar com uma ortodoxia mais fechada, mais reduzida, bíblica, para não ficar aí como um falso profeta, eu tenho muito cuidado com isso, porque os meus mestres que me ensinaram eram homens muito pautados em normas, homens muito sérios, o que é falar de Nélis Nelson, o que é falar de Otto Nelson, o que é falar de Samuel Mistro, foi a segunda geração de pastores, pastor Saulo, eu sou o quarto pastor mais antigo do Brasil, da minha denominação, eu sou o quarto, então eu tenho que ter cuidado, eu tenho que ter cuidado, as minhas palavras têm que ser pesadas, eu não posso falar por falar, eu tenho que medir as minhas palavras e conotá-las dentro da sistemática da Bíblia, entendeu? então a minha denominação é Assembleia de Deus, sou da Assembleia de Deus, nós assembleanos somos pré-tribulacionistas, agora, eu não tenho direito de criticar os pós-tribulacionistas, eu não tenho direito de criticar os medos-tribulacionistas, não tenho direito, são correntes que estão agregadas às denominações, agora, olha a palavra que Paulo falou, a forma de doutrina que vós fortes inteirado, o que é isso? o que é isso? já está explicado, então, cada denominação tem seus parâmetros, cada denominação, Adventista tem seus parâmetros doutrinários, o presbiteriano tem os seus parâmetros doutrinários, a Assembleia de Deus tem os seus parâmetros doutrinários, pronto, acabou-se, o que come não despreza o que não come porque Deus admitiu como seus, eu não tenho direito de julgar as pessoas, afinal de contas, afinal de contas, o Evangelho não precisa de juízes, o Evangelho precisa de árbitros, glória a Deus, é, quem nos julga é o Senhor que é o árbitro, o árbitro é o intermediário, é aquele que apacenta as partes, equaciona os problemas, é o apaga-fogo, é o bombeiro, é aquele que entra numa contenda de pessoas para apaziguar, para promover a paz, ele está no reino da bem-aventurança de Mateus 5, pacificador, esse é o árbitro, juízes, não, juízes, não, então a gente tem que ter muito equilíbrio, eu não posso, com 71 anos de idade, 52 anos de ministério, né, discorrer por caminhos, por caminhos duvidosos dentro da simetria comportamental da escatologia bíblica, graças a Deus por muitos que Deus tem levantado nesse país, estudiosos, pesquisadores, graças a Deus, mas eu fico naquilo que Deus tem me revelado, não posso ir, não posso, não posso até ir, mas não devo ir, posso, mas não devo ir, além daquilo que Deus me credibilizou, para cada homem Deus dá um crédito, ele deu um crédito para mim, então eu tenho que me comportar dentro daquele crédito, usar só o crédito que Deus me deu, não posso usar um crédito além daquilo que ele me deu, então a escatologia é, olha aqui, o futuro do mundo gentil e do povo judeu e da igreja de Cristo já está vacinado na Bíblia, o futuro desses três povos já está dentro da palavra, pronto, tanto dos judeus está aqui, tanto dos gentios está aqui, como da igreja está aqui, então o futuro desses três povos já está centrado na palavra, Deus já direcionou anais proféticos para gentios, para judeus e para a igreja, vejamos aqui, reconhecemos que alguns fatores têm gerado dúvidas e confusões no estudo da escatologia, dentre estes destacamos os seguintes, vamos abordar quatro pontos que a pessoa deve ter muito cuidado nessa área de escatologia, para nos escorregar na casca da banana e transformar esse lindo estudo numa miragem e as pessoas começam a desacreditar. Primeiro, a falta de afinidade do crente com o Espírito Santo. Isso leva ao desconhecimento das regras doutrinárias. Por quê? O Espírito Santo ainda é, graças a Deus, o maior intérprete das Escrituras. Concorda? Sem dúvida. o Espírito Santo, graças a Deus, que a sua igreja é pentecostal, o Espírito Santo ainda é o maior intérprete das Escrituras. Então, a falta de afinidade do crente com o Espírito Santo leva a pessoa a desconhecer essa matéria que é tão linda. Segundo ponto, a falta de aplicação do texto quanto ao tempo, quanto ao povo e quanto ao lugar. então a profecia ela encerra desses três elementos. Tempo, povo e lugar. Qual é o tempo da profecia? Qual é o lugar que ela está direcionando? Qual é o povo com quem ela está falando? Terceiro, o conhecimento bíblico desordenado é aquele conhecimento avulso solto sem sequência. A pessoa lê um texto com comparação, fala um texto sobre santificação, aí começa a falar no arrebatamento, lê um texto sobre santificação, aí começa a falar de dons espirituais. Não tem aquele conhecimento pedagogicamente ordenado, ordenado. se você vai falar num tema bíblico, você tem que dissecar aquele tema, extrair a verdade do texto. Isso requer uma boa hermenêutica, uma boa exegese e uma boa homilética. Isso é a parte humana, sem dispensar a operação do Espírito Santo, que o Espírito Santo patenteia, isso é lindo, patenteia a revelação da letra. Eu vou repetir. O Espírito Santo, ele patenteia a revelação da letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica a letra. Então, ninguém pode viver sem esse auxílio. Conhecimento bíblico desordenado é aquele conhecimento agulso, solto, sem sequência. Masculano prega muito, prega, mas ele pregou o que, irmão? Mas foi poder, foi muito poder. Mas ele falou o que? Bom, isso aí eu não sei. Foi o que aconteceu. Empanzinou a igreja, mas não sustentou. Barriga grande e perna fina. Você disse, o fulano está gordo, está nada, está empanzinado. agora, o quarto elemento que impede de você dissecar as verdades, principalmente relacionada à escatologia. A ação vergonhosa de falsos ensinadores, eles têm livre trânsito nas igrejas. Infelizmente, agora, eu sou da seguinte política sociável, sempre existiu o falso, mas também nunca deixou de existir o verdadeiro. o que eu não devo jamais é desprezar o verdadeiro por causa do falso. Porque nós temos uma tendência natural de ser humano de generalizar. Nós achamos que todo mundo é errado, todo mundo está fora. Não, não é assim. Eu conheço inúmeras e inúmeras pessoas, inúmeras e inúmeros pastores, inúmeras e inúmeros líderes que vive dentro da palavra, que vive dentro das regras bíblicas, que tem uma vida disciplinada, uma vida de fé, de oração, de amor, que corresponde a todos os ideais proféticos. Conheço milhares de pessoas, inclusive o bispo, você, a quem eu me reporto agora, que faz tudo para viver simetricamente dentro da palavra. Conduz a igreja a seus extremos, dentro daquela normalidade bíblica. Isso é muito lindo. E a igreja cheia, feliz e satisfeita. Então, eliminando essas dúvidas, o crente pode perfeitamente compreender a doutrina da escatologia bíblica. Agora, vamos aqui. Nós vamos a três perguntas fundamentais que os discípulos fizeram a Jesus. Jesus entrou com eles em Jerusalém. Entraram naquele templo de Herodes que levou quarenta e seis anos para ser construído. Viram toda a arquitetura, obra arquitetônica linda, maravilhosa. Aí chegaram para Jesus e disseram assim. Jesus disse, olha, aproximaram-se dos seus discípulos para lhes mostrar a estrutura do tempo. Jesus foi mostrar a estrutura do tempo. Jesus, porém, lhe disse, você não está vendo isso aqui tudo? Estou, estamos vendo. Pois é. Aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubado. Aquilo deu um nó na cabeça dos discípulos. Aquilo deu um nó. Agora o senhor vai ter que nos explicar isso. Aí fizeram três perguntas a ele. Três. Mestre, quando serão estas coisas? Essa foi a primeira. A segunda. que sinal haverá da tua vida? É? E a terceira. E do fim do mundo, três perguntas fundamentais. Bispo, se você terá os comentários, fica melhor, viu? As pessoas estão até pedindo. Como é que faz? nessa barrinha aqui, depois a gente... Como é que faz? Isso é melhor. Aqui na barrinha, na barrinha de baixo, você clica aqui, aí aparece. Tira os comentários e tal, você tira. que tem pessoas analisando até a nossa barba, isso aí é... Isso aí tira a gente de sintonia, né? Essas críticas assim... Aqui tem uma barrinha aí, eu sei, clica aí. Eu estou tocando a barrinha, mas não está... Aparece, vai aparecer, é no cantinho aqui, se você... As pessoas não lêem a Bíblia, mas gostam muito de mexer na vida dos outros, né? É assim mesmo. Não, não faz nada igual a te dar opinião. Ah, igual a te dar opinião. Aí critica a barba dos outros, critica cabelo, critica roupa, mas não... Em Bíblia, não sabe nada. Mas só assim mesmo. E está no meio da igreja... Já passou? Pronto. Depois você tira aí. Até o auxílio aí, se alguém tiver aí... Se fosse eu que tivesse coisa, já tinha tirado já. Mas é você, você tem que tirar aí, porque eu entrei... A Bíblia já vai tirar já. Mas, pastor, deixa eu só fazer um comentário aqui. Essas pessoas que ficam nessas críticas rasas, se você chamar ela para conversar, ela não sabe não o que vai falar. Nada. A Bíblia sabe nada. De Bíblia não entende nada. É somente da vida alheia, do seu cabelo, da sua barba, do seu sapato, essas besteiras que são muito individuais das pessoas, né? E as pessoas ficam... Isso é uma falta de espiritualidade, de crescimento espiritual, maturidade cristã. Vamos continuar. Vamos continuar, porque 99,9% do povo que está aí são pessoas sedentas da palavra de Deus, gostam da gente, gostam de ouvir a gente, têm confiança na gente. Então, vamos lá. A nossa live só dá para responder a primeira pergunta. Porque aqui eu tenho que ter três lives com você. São três perguntas. Vamos à primeira, para a gente adiantar o experimento. Dizem-nos quando serão estas coisas. Pronto. É aqui que entra a profecia. que coisas os discípulos estavam se reportando. Os discípulos estavam se reportando à destruição do templo de Jerusalém. Como serão estas coisas? Aí Jesus continua, ao cautelaivos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. e eu verei falar de guerras, de rumores de guerras, mas ainda não é o fim. Por quanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio das dores. Pronto. Chega até o versículo 8. Quando se cumpriu estas coisas que os discípulos perguntaram a Jesus? Isso se cumpriu no ano 70 da era cristã. Quem foi o instrumento que Deus usou para cumprir a palavra? Flávio Tito. Tirou, tirou. Flávio Tito foi o instrumento que Deus usou para cumprir a palavra. Flávio Tito Vespasiano chegou em Jerusalém com o exército poderosíssimo de Roma. Poderosíssimo. E o interessante, bispo, é que o Flávio Tito, os historiadores, Filo, Heródoto, Eusébio de Cesareia e Flávio José, todos falam a mesma coisa. Principalmente o Flávio José, que foi contemporâneo dos Macabeus. Então, Flávio José, ele titulariza que Tito ficou 42 dias fora do muro. Sem entrar na cidade de Jerusalém para atacar. Pergunta para mim por quê? Por quê? Ah, tudo tem que ter um porquê. Então, Deus usa o ímpio para cumprir a palavra. Por que Tito não entrou em Jerusalém para devassar a cidade? Não, ele ficou 42 dias fora do muro para cumprir dois versículos bíblicos. Esse eu quero que você leia mesmo. Deuteronômio 28, 53. Você talvez nunca leu este versículo porque eu me deparei com ele a semana passada. Deuteronômio 28, 53. Esse é um dos versículos mais tristes da Bíblia. 28, 53. 53. Veja o que diz. Só um segundo, meu pastor. Opa, 53. Ele aconselha você comer sempre cravo, viu? E comerás o fruto do teu ventre e a carne de teus filhos e de tuas filhas que te der o Senhor teu Deus no cerco e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. Isso é muito forte. Muito forte. Não conhecia, muito forte. também. Isso pra mim é uma novidade que a gente lê, lê, mas não presta atenção. Não para ali pra ver. Agora você vê a conexão disso aqui. A conexão dessa palavra, dessa verdade expressa. Ela está em Lamentações de Jeremias. Veja aí, Lamentações de Jeremias. Como a Bíblia é linda. Capítulo 4, versículo 10. Só um segundo, meu pastor, que a internet aqui do celular está bem lenta. Lamentações 4 e 10. Sem pressa, sem pressa. 4 e 10. Então disse ao Senhor Deus. Não, não. 4 e 10. 4 e 10. De Lamentações. Lamentações 4 e 10. Só um segundo. Cantares Lamentações 4 e 10. E 10. Aqui. Achei. As mãos das mulheres piedosas cozeram os seus próprios filhos. É forte. É forte. Serviram-nos de alimento na destruição da filha do meu povo. Esse é o preço da desobediência. Voltamos para Deuteronômio 28 e 15. Deuteronômio 28 e 15. Sim, meu pastor. Será, porém, que se não deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. forte. Eu estava vendo aqui, bispo Sal, uma reunião que houve de um rabino de Israel. Tinha, assim, mais de 200 pessoas. Ele estava ensinando a Torá. E ali tinha um judeu que levantou-se assim, um homem alto, disse, olha, a partir de hoje eu não creio mais na Torá. judeu, seguidor da Torá. Aí o rabino ficou assim, houve aquele silêncio. Eu posso saber por que o senhor não crê mais na Torá, na palavra de Deus? Isso pode. Semana passada mataram o meu pai e Deus não interviu. Injustamente. Então, isso me deu o sentimento de revolta para não crê mais. Rabino, rapaz, baixou a cabeça, aquela barbão. Um minuto, aquele silêncio. Se eu mostrar ao senhor e lhe convencer que Deus não tem culpa na morte do seu pai, aí ele disse, eu me rendo novamente a Torá. Aí ele leu aqui, né? Aí ele leu tudo isso aqui, tudo. Ele leu do versículo 15 até o versículo de número 68. ele leu. Todas as maldições pela desobediência, plantarás uma vinha, mãe não colherás, casarás com uma mulher, mas outro vai usar ela. Então, olha, maldições em cima de maldições. Agora, ele falou, por que disso? Por causa da transgressão. você sabe que Israel sempre foi dado a idolatria, sempre. Deus operava o milagre ali, daqui a pouco, quando virava as costas, ele já estava em volta de um bezerra adorando. Você se lembra daquela serpente de metal? Aham. no deserto? Assim como Deus leu, a serpente de metal no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado da terra. Aquilo ali era um símbolo de Jesus Cristo. Mas sabe o que eles fizeram? Eles idolatraram aquela serpente de metal de tal forma que deram o nome para ela. Deusa de Neutizã. Deusa de Neutizã. Aí vem a idolatria. Então, Deus tem orgerize a idolatria. Deus tem ó pavor a idolatria. Então, vem aqui sentença de juízos por causa da idolatria. Você sabe que uma vez Deus matou setenta mil pessoas. Davi foi contar o povo sem pedir o resgate. Fez um censo, né? Aquele censo poderia ser feito. Mas desde que cada um pagasse o resgate. Para serviço do tabernáculo. Eles não pagaram o resgate. Transgrediram a lei. Aí, Deus matou setenta mil. Então, graças a Deus que Deus mandou Jesus como nosso para-raio, né? Como nosso para-raio. Jesus é o nosso para-raio. Graças a Deus. Nós estamos escondidos em Cristo Jesus. Então, esse povo sofre. Aí, Tito entrou em Jerusalém, quebrou tudo, destruiu o templo. As mulheres grávidas, eles tiravam as crianças, colocavam os gatos vivos dentro e costuravam a barriga e soltavam. além de ter comido os filhos, ainda tinha a penalidade de abrir as barrigas. E os historiadores dizem que em volta de Jerusalém não ficou uma árvore naquele dia. Todas foram... Sabe quantos judeus morreram? Um milhão de judeus morreram. O ano setenta. E a maioria foram crucificados. Isso é história. Quantos serão estas coisas? Era nisso aqui que Jesus falava. Mas aí eles correram, eles escaparam ainda, não sei como, mas escaparam. E quando eles escaparam, olha o que Oseias fala sobre eles. Oseias nove e dezessete. Olha o que Oseias fala sobre eles. Eu já achei. Sim, querido. Oseias nove e dezessete. Achou? Não. Achei. Ó, achou? É. Leia. O meu Deus. O meu Deus rejeitará porque não ouviram a... andaram entre as nações. A tradução está um pouco diferente aqui. Olha aqui. O meu Deus os rejeitará porque não ouvem vírgula. Ponto e vírgula. E desocupados andarão entre as nações. Essa palavra desocupada aqui, você pode trocar ela. quer dizer, vagabundo. Vagabundos. É. O meu Deus o rejeitará porque não o ouviram. Errantes andaram entre as nações. Andaram entre as nações, pelo mundo afora. Dispatriados, sem pátria, sem armas, sem bandeiras. Longe do seu país, sem lá para habitar. Foram para o grupo da Gomeria. Chegaram lá. O diabo entrou naquele cidadão chamado Adolfo Hitler, que promoveu o maior holocausto nuclear da história. E quem vai em Jerusalém, você sabe que lá no Museu do Holocausto, tem um milhão de velas com vozes pedindo justiça. E eu estive lá, viu, Napoleão? Você esteve lá, né? Estive lá. A coisa é tremenda, só pode ir ali quem não sofre do coração. É tremendo, é impressionante, impressionante. Então, um milhão de pessoas, seis milhões de pessoas morreram, foram mortos. E aí, eles ficaram despatriados pelo mundo. Aí, vieram para o Recife. Chegaram aqui no Recife, fundaram a primeira sinagoga judaica do Brasil, aqui no Recife. Maurício de Nassau, André Vidal de Negreiro, Felipe Dias e Henrique Camarão, que eram holandeses da insurreição pernambucana, expulsaram os judeus daqui. Aí, eles foram para New York City, foram para Nova York e promoveram a grandeza dos Estados Unidos. Essa é a grande verdade. Os maiores banqueiros e os maiores acionistas da América são judeus. são judeus. Por isso, esse vínculo entre Estados Unidos e Israel. Porque, para onde eles forem, mesmo errantes pelo caminho, mas a bênção de Abraão está ali. A bênção de Abraão e Deus não retarda na hipotecação da honra da sua palavra. Aquilo é uma aliança. A aliança não pode ser quebrada. por que os jebeunitas que enganaram Josué não podiam ser decimados mesmo com a morte de Josué? Porque Josué tinha feito uma aliança com eles. Então, a bênção de Deus está sobre Israel. Israel disperso pelo mundo afora, mas agora nós estamos vendo uma coisa acontecer no cenário. O cenário se volta agora. Jerusalém ela vai ser um país odiado por todas as nações. Tem que ser. Deus vai promover um ódio das nações contra Israel. Só para não deixar esse profetazinho aqui chamado Zacarias mentiroso. É interessante. Quer ver? Abra sua Bíblia no livro do profeta Zacarias capítulo 12. Zacarias 12 verso 3 verso número 3 É. Veja só. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos todos os que carregarem carregarem com ele certamente serão despedaçados e juntar-se contra ele todas as nações da terra. Deus vai incitar um ódio das nações contra Israel. Sabe para quê? Para processar duas grandes batalhas. Primeira, isso aqui tem que estudar com muito carinho. Primeira batalha, a batalha de Gog Magog. essa batalha de Gog Magog é aquela batalha de Ezequiel 38 e 39. Porque tem outra Gog e Magog mas é depois do milênio é de Apocalipse 20. Aí já é outra coisa. Não pode misturar Gog Magog de Ezequiel 38 e 39 com Gog Magog de Apocalipse 20 verso 8. Não pode. Então essa batalha aqui vai ser cruel porque Deus vai trazer os inimigos do norte. Vamos abrir a Bíblia Ezequiel? Depois a gente volta para Zacarias. Ezequiel capítulo 39 Ezequiel 39 Ezequiel 39 E versículo de número vou ver o versículo aqui versículo de número versículo de número 2 Cuidado que tem umas palavras aqui se não prestar atenção vai ler errado porque é bem complicado aqui versículo 2 lá Naná o telefone tô com a outra aqui mas tá travando direto com a Bíblia no telefone desculpa eu vou eu vou ler pra você e te farei voltear voltear vírgula e te porei seis anzóis seis seis é o número do homem seis é besta seis é dragão seis é falso profeta meia 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 besta dragão falso profeta isso é a trindade maligna que colocarei seis anzóis e que farei subir das bandas do norte vamos para o norte na geografia bíblica quem está no norte é a rússia agora agora vamos só dar uma regra vamos voltar um pouquinho aqui isso é estudo tem que ser assim filho do homem dirige o teu rosto contra gog olha aqui como é linda a Bíblia ela é doçura dirige o teu rosto contra gog vírgula terra de magog vírgula eu me entusiasmo porque Deus abriu a minha mente olha aqui príncipe chefe de mezeque de tubal e profetiza contra ele então gog aqui é um chefe é um cabeça na terra de magog que é roche roche é o cabeça de magog de toblox toblox é a rússia com os kizaris com seus exércitos confederados agora essa batalha aqui bispo salvo de gog magog que vem com seis anzóis para os campos de israel é só por causa disso olha onde é que tu vem hein em gog eu venho do norte para tomar o despojo pronto tá explicado você sabe hoje quanto vale as riquezas de uma morte que você conhece chuta sim quanto vale a riqueza que foi agora isso é notícia nova pesquisa científica titularizada geometricamente sobre a riqueza do mamô você sabe quanto é a potência de riqueza que tem do mamô muito dinheiro né 20 trilhões de dólares 20 trilhões de dólares é trilhões eu tô dando ênfase porque isso é de tudo isso é pesquisa então eles virão para tomar despojo só pra isso só pra tomar a riqueza do mamô muito gás muito potássio muito estanho muito zinco muito cobre muito magnês então eles virão para tomar a riqueza do mamô isso é e essa batalha ao meu ver será no começo da primeira semana da grande tribulação porque a grande tribulação se divide em duas etapas primeira etapa 1260 dias um tempo um tempo metade do tempo 42 meses 3 anos e meio a primeira etapa chama-se tribulação a segunda etapa chama-se grande tribulação primeira etapa tribulação o anticristo vai intervir nessa batalha e vai dizer gente peraí peraí calma 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 eu tenho a solução do problema porque 10 nações darão poder a ele quais são os poderes que o anticristo receberá político religioso econômico e bélico agora eita rapaz é muito lindo isso aqui ele vai ser um cara completo completíssimo olha ele vai ser assim um homem tipo antíoco epifânio quarto antíoco epifânio quarto ele matou ele era um ciro um ciro um ciro ele matou cem mil judeus o cara era o estrategista de guerra ele vai ter uma locução uma locução adverbial que as nações ficam assim um joão crisóstomo em boca de ouro um homem que quando falar na televisão o povo rapaz vai ser tão forte a capacidade de persuasão que os próprios judeus vão se render a ele e dizer esse é o nosso o nível de persuasão dele vai ser alto e o nível de intelectualidade dele também alto além além disso o cara tem prata o cara tem dinheiro o cara tem poder político e outra coisa tem poder atômico atômico ele vai controlar todo o poder atômico está na mão dele é só apertar um botão